E aí galera tudo beleza? Aqui que fala Edu. Hoje eu vou falar quais são os 10 melhores pássaros falantes. Então deixa seu gostei e inscreva-se no canal. Então vamos nessa. Um pássaro falante pode ser um grande companheiro, pois eles desenvolvem suas próprias personalidades e possuem palavras e frases favoritas que usam em momentos apropriados e, muitas vezes, nos inapropriados também. Existem várias espécies diferentes de aves conhecidas pela sua capacidade de aprender a falar. A palavra-chave é aprender. É preciso ter paciência e persistência para ensinar um pássaro a falar. Lembre-se que nem todos vão fazê-lo. Papagaio cinza africano Papagaio cinza africanos são uma das espécies de aves mais inteligentes. Eles aprendem palavras e frases rapidamente e são capazes de imitar sons, como o do telefone, micro-ondas e até mesmo de cães e gatos. São aves de grande porte, de 30 centímetros a 33 centímetros de altura e podem viver 50 anos ou mais. Cinzas africanos são muito carinhosos, mas ficam entediados facilmente e precisam de estimulação diária e exercício. Papagaio da Amazônia Papagaio da Amazônia Aves amazônicas amam cantar e cantarão junto com você suas músicas favoritas. Eles exigem atenção e podem ser um pouco arrogantes se você se distrair. Papagaios da Amazônia variam de 25 centímetros a 38 centímetros e vivem cerca de 50 anos. Eles são muito ativos e barulhentos e requerem uma grande área para se divertir. Periquito periquitos são provavelmente um dos pássaros falantes mais subestimados. Eles têm uma voz grave e falam muito rapidamente, o que torna difícil de entendê-los. As fêmeas são incapazes de falar, mas os machos podem ter um vocabulário muito grande. Um periquito chamado Pupk está listado no livro Guinness dos Recordes como o pássaro mais falador, com um vocabulário de mais de 1.700 palavras. Essa ave foi eleita como número 2 em inteligência e como o terceiro melhor pássaro falante em uma enquete na revista Bird Talk. Periquitos vivem entre 5 e 8 anos e medem cerca de 20 centímetros de altura. Caturritas caturritas imitam o riso frequentemente. Elas são engraçadas, enérgicas e criam vínculo com humanos. São excelentes oradoras e podem imitar vozes e sons. Medem cerca de 30 centímetros de altura e vivem cerca de 30 anos. Nota, caturritas são ilegais em alguns ligares. Grandes bandos se desenvolveram na natureza colocando em risco culturas agrícolas e aves nativas. Periquito de colar Periquitos de colar são muito inteligentes e podem ser ensinados a falar, imitar sons e executar truques, como desatar noz e amarrar cordões. Eles precisam de muito cuidado ou podem se tornar hostes e difíceis de lidar. Medem 40 centímetros de altura e vivem entre 25 e 30 anos. Papagaio eclectus Papagaios eclectus preferem um ambiente calmo e falam tranquilamente com seus proprietários. Essas aves podem imitar uma grande variedade de sons e gostam de fazer ruídos suaves de sino, assim como assobios e gritos. Elas são consideradas como uma das melhores aves falantes do mundo. Medem cerca de 25 centímetros de altura e podem viver por 50 anos. Araras Barra Calopsitas Barra Loriquitos Barra Cacatuas Araras Calopsitas, Loriquitos e Cacatuas são capazes de imitar sons e têm a capacidade de aprender a falar, embora a calopsita fêmea geralmente não o faça. Araras podem falar, mas elas realmente gostam de fazer muito barulho grasnando. Luriquitos falam de forma muito clara e podem imitar sons. Cacatuas podem aprender a falar, mas geralmente não são muito claras. Então deixa seu gostei e inscreva-se no canal. Então fui!